ai não, vou furar até barge ali só para dar um barulho surto, não deram nem aqui hoje, hoje ninguém me tirou aqui não, me tirou não o lugarzinho, Rio Grande, Uberaba, o que você está fazendo ai? ali ó, a sinfonia, olha lá que é isso, tem latinha na goeteira olha lá, olha, para aí velho, cheguei, 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 cheguei tem vidro é mais barato aqui? não, mas não empresta, eu vou te falar a verdade quer ver? deixa eu ver ali agora, olha ai eu nem vou lá de novo? eu gosto demais, ai Gui, eu gosto demais eu hoje eu vou dormir aqui, ninguém me tirou daqui não ah não, begui, como é que está a chuva? ah lugarzinho, viu? crescendo o mar, está agitado humm 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 humm